A CIDADE NO BRASIL Coração que não me deixas em paz Não me dás sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó Que não se desfaz e nem assim tu tens dor Sinto-me tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pulsações subiram quase para mil Estou louca completamente sem ir O peito a arder, a boca seca, eu sei lá Que tu fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração, ai coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e as vizinhas também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tire deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso perdido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, a boca seca, eu sei lá Que tu fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O peito a fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu O peito a arder, a boca seca, eu sei lá Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Diz-me lá se és meu Diz-me lá se é 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 meu